Não seria melhor nós conversarmos lá dentro? Porque o assunto é dever, é sério, para ser tratado no campo com os animais. Não, vamos conversar aqui mesmo. Lá dentro está tudo sujo ainda. Meu bem, a solenidade do ato merece sua atenção, será a história da nossa vida. Eu não estou entendendo o que a senhora está falando. Quer entrar, nós entra. Mas a casa está tudo desengolada lá, com o bia esparramado, tudo. Assim a casa fica muito feia. Quer entrar, vamos, mas espera aí, deixa eu botar as coisas em ordem lá primeiro. O culpado é vocês mesmo, vocês vêm na casa dos outros de madrugada? Você gosta mais do vovô ou da mamãe? Eu gosto dos dois, os dois são bons para mim. O Gumercindo adora o neto. Nunca vi família tão unida. Ele ajuda até nos afazeres da casa. Tem algum segredo essa gente, não queriam que entrasse. Agora passa com um objeto misterioso e vão jogá-lo na privada. Que ingenuidade, papai. Eles pensam que nós somos de cerimônia e estão preparando a casa. Eu sou muito desconfiado. E se houve algum crime? Lembra-se do crime do Augusto? Matou e jogou no buraco. Ah, que bobagem, papai. Bobagem? Não vai de minha filha casar com um criminoso? Olha lá. Deixou a prova do crime. Me desculpe, papai. O senhor está caducando. Eu conheço muito bem o Gumercindo. Agora, se quiser entrar, nós podemos, porque está tudo limpo. Eu vim aqui para tratar do casamento de você com minha filha. Mas como a filha de Aragão, Albuquerque, Vieira da Cunha Leitão, jamais se casará com um criminoso. E quer saber de uma coisa? Passa muito bem. Papai, o senhor estragou tudo, papai. Eu amo o Gumercindo. O Gugu é meu, papai. O Gugu é meu. Pera lá, o Gugu é seu, uma alva. O Gugu é meu. Ué, quem é que chama Gugu Gumercindo aqui? Oh, foi Deus que mandou a senhora em nossa casa. Não quer descer? Nossa casa é de pobre, mas é cheia de felicidade. Não vim visitar ninguém. Vim fazer o que o meu marido não teve coragem nem dignidade para fazer. Se a senhora estiver precisando de ajuda, é só falar. Mas se não for serviço pesado, né? Porque eu não sei, eu ando tão sem coragem ultimamente. Por que a senhora não entra? Não quero que me dirije a palavra. Não gosto de conversar com mulher como você. Como você o quê? Depois de tudo que aconteceu, a senhora ainda quer ter razão? Deixa, pai. Deus está vendo. Deus está vendo e sabe a chantagem que vocês estão fazendo contra o meu filho. Se vocês querem dinheiro, por que não falam? Mas são tão ordinários que preferem levantar calúnia e destruir o meu lar. Seu filho está muito melhor do que eu que nunca tive nada. Eu morri menina. Meu mundo se resumiu nesse rancho. E nessa fazenda maldita, onde todos nós, desde criança, aprendemos a derramar lágrima de sangue. Não chora, minha filha. Não chore, mãe. Quando eu crescer, a senhora não vai mais precisar dessa gente. Não vim ouvir choradeiras. Vim avisar que amanhã não quero ver mais ninguém nessa casa. Nós vamos dar um jeito de mudar da sua casa. Hoje, essa casa é vazia. Nosso neto desprezado. E a senhora, com seu orgulho, esquece que nós também sentimos dor. Eu tenho sangue, dona. Nós sofremos. Tudo nós somos filhos de nosso senhor. Não adianta falar, pai. Ela ouve sorrindo. Ninguém se comove com a nossa dor. Deus, se eu tiver errado, me castigue. Mas se eu tiver certo, dê tudo o que essa gente merece. Não pensem que eu acredito nessas lágrimas. Deixem as nossas terras ou não me responsabilizo pelas suas vidas. Vamos!